Isso, você mede a pressão, tá lá alto. Você mede a glicose, tá lá. Tá lá alto. Só que o que que acontece? Imagine, você dá um remédio pra alguém que não tá sentindo nada. Quando você tá com dor, você toma o remédio, todo mundo vai, né? E além disso, você diz que esse remédio vai ter que ser usado durante toda a vida. Então, isso causou muito questionamento. E eu gosto de encaixar esse tema do remédio, quando a gente fala da vacina, a mesma coisa. É verdade. Imagine que também é muito recente a questão da vacina, você aplicar um agente infeccioso, que antigamente era assim, no braço de alguém que não tem doença nenhuma, pra evitar que ela pegue a doença. Então, é um paradoxo, né? É muito estranho, né? Tanto que você teve revolta da vacina, tudo isso. Só que o que que acontece? Hoje em dia, a gente tem um corpo de evidência científica, que é o quê? Isso é feito desde a década de 40, os remédios. A gente tá dando esse exemplo, mas também o AS que previne o AVC. Aspirina é uma coisa antiga, né? É dessa época também, década de 30, né? E junto com isso, o que que aconteceu? A gente vive num mundo capitalista, gostando ou não gostando, né? As indústrias, elas fizeram o seguinte, opa, uma coisa dá certo. Eu vou investir nesses estudos científicos, comparar dois grupos, se uma pessoa não tomar aspirina e outra tomar, quem vai ter mais AVC? Isso. Se uma pessoa controlar a pressão e outra não tomar, qual vai ser? E a ciência, a linguagem dela é isso, são os números. E começou a ver que comparando dois grupos, o grupo que controlava a pressão, a pressão ficava, morria menos. Morria menos. Morria menos. Então, eu falo assim, pressão, colesterol, o diabetes, né? A questão do AS que a gente falou, os remédios de convulsão, né? Sim, sim. Também da década de 40, né? Todos esses, eles fizeram o quê? Revolução.